Fala galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre a situação do coronavírus aqui no Rio de Janeiro, que após o pedido do governador Witzel, ele fez um decreto que adiantou as férias escolares e também das faculdades e fez um pedido de apoio à população para que elas evitassem lugares caóticos, populosos, para que não facilitasse a disseminação do vírus e a resposta do povo carioca foi exatamente ao contrário. Nego fez uma festa aqui no Rio de Janeiro. Então a gente vai bater um papo sobre a situação aqui no Rio de Janeiro, algumas coisas que eu vi que estão acontecendo e é realmente só um bate-papo sobre o assunto que eu venho evitando falar já há algum tempo por causa dos rumos que o canal vem tomando, mas essa porra aqui, meu parceiro, é canal Rodrigo Baltar e aqui eu vou falar do que eu quiser. Então se inscreve no canal, dá uma olhada nos nossos patrocinadores que não tem absolutamente nada a ver com o vídeo, dá uma olhada no Apple no futebol, você fica por dentro de tudo que não vai rolar no mundo do futebol, porque todas as competições foram paradas e também me segue lá na Twitch, no arroba louco Baltar, que é onde estão rolando as lives do poderoso PS4. Todas as lives, na verdade, as lives de resenha, está tudo rolando lá no canal e vamos lá para o vídeo. O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá, pessoal. Já faz um tempo que esse assunto veio à tona do vírus, né? Chegou lá na China, matou gente pra caralho lá, os caras tiveram que fazer hospital, as fábricas pararam, teve muita gente fazendo vídeo falando de hardware, compre hardware agora ou vai ser a sua última chance de morrer por causa do coronavírus, antes da GVG acabar, antes das empresas falirem e tal. Então teve muita gente fazendo isso. Eu preferi não me meter do que ficar dando ideia, compra essa porra, senão vai aumentar os preços, os preços vão aumentar. Eu preferi não me meter nessa porra, mas a gente sabe que a situação para a indústria, é difícil, né? Porque as fábricas na China foram fechadas por conta do vírus e o vírus se alastrou pelo mundo e era questão de tempo que ele chegasse até aqui no Brasil. Na Itália tem cerca de 20 mil pessoas que contraíram o vírus e mais de 2 mil mortos. Toda vez que você fala sobre isso em qualquer rede social, aparece um monte de gente falando isso aí é a China querendo dominar o mundo, né? Soltou um vírus estratégico ali, matou as pessoas, agora estão comprando ação baixa, ação de empresa boa com preço baixo e tem um monte de gente fazendo vídeo que a bolsa vai explodir e outros fazendo vídeo que caralho é o melhor momento para comprar, é a oportunidade de ficar rico e o caralho. Então está todo... Enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo lenço, e o caralho aqui, o Rodrigo Baltar, estava quieto até que eu vi uma situação que me incomodou. Porque a gente acha que, pelo menos eu acho que a população... O brasileiro nunca vai me surpreender, mas eu sempre me surpreendo como brasileiro e principalmente como carioca. O que aconteceu aqui no Rio de Janeiro foi que o governador falou sobre a situação da saúde no estado, falou que não tem leitos para cá, né? O primeiro cara que precisou, a primeira pessoa que precisou de um atendimento de emergência por conta do coronavírus não tinha leito disponível e é lógico que as autoridades estão preocupadas com o número de pessoas que possam pegar o vírus, que possam principalmente espalhar o vírus e se alguém precisar de um leito de emergência, de uma CTI, de uma UTI, não vai ter. Não vai ter. Então o maior problema nesse momento são as pessoas que estão agindo como vetores, que estão disseminando o vírus e vão passar para o pai, para o avô, vão passar para as pessoas que são mais vulneráveis nesse caso. E, bom, depois que o Witzel decretou essas férias, adiantou as férias escolares e as férias de faculdade e pediu para que as pessoas evitassem bares, praias, aconteceu exatamente o contrário, exatamente o contrário. O pagode cantou até 5 horas da manhã, tudo lotado, praia lotada, famosos, super engajados na política, no bem-estar social, todo mundo na praia. E quando a gente... A gente sabe que quando um gringo vem aqui para o Brasil, o gringo vai onde? Vai na praia de Copacabana, é a primeira coisa, no Rio de Janeiro, a primeira coisa que o cara vai visitar é a praia. Então ali pode ser um foco muito grande. Ali pode ser um foco muito grande. A gente sabe que a praia de Copacabana é extremamente popular. Então ali imagina a quantidade de pessoas que, sei lá, que tiveram algum contato, que acham que está tudo bem. Ah, porque o vírus não vai fazer mal para mim. Então o cara vai para a praia lá, com o nariz dele escorrendo, dá uma espirrada lá. Aí o cara leva para um lugar, aí cada um leva para um lugar. A porra dissemina. E se alguém precisar, se alguém mais pobre precisar de uma situação de emergência, infelizmente pode ser que aconteça o pior. E é engraçado que as pessoas adoram criticar, fazem caralho, criticam todo mundo, criticam o governo e o caralho, mas quando o governo chega e pede um apoio, um apoio, caralho, são 15 dias, filho. Pô, você precisa ir para a praia mesmo? Estava um calor absurdo. Estava um calor absurdo. Eu sei que estava um calor absurdo, porque eu sou daqui. Mas, caralho, eu não sei se é falta de empatia, se é falta de discernimento, se é falta de informação, ou se é falta de respeito mesmo. Nos mercados, no sábado de manhã e no domingo de manhã, os mercados estavam lotados, lotados de velho. Com medo, comprando comida, estocando comida, com máscara na cara. E à noite, a molecada, o jovem dinâmico, eles saem. E foda-se. Eu fui num shopping, até contei para a galera na live lá na Twitch, fui num shopping de rico aqui no Rio de Janeiro, com a minha namorada, e sentou um grupo de gringos do nosso lado. Eles falavam inglês, mas eu não sei se era americano, se era italiano, se era não sei o quê. E quando a gente voltou para casa, ela falou assim, cara, eu estou sentindo que eu estou gripada. A gente começou a zoar, falei, pô, é o corona, é o temido corona, pegou o temido corona. E, tipo assim, começou ela meio mal, assim, à noite, quando chegou de manhã, ela estava completamente fodida já, arriada. E é uma gripe comum, né? Não acredito que não tenha sido o coronavírus. E eu fiquei tranquilo. Mas, cara, gripe é uma foda. Você pega, né? E o que aconteceu? Eu peguei dela. Então, no dia seguinte, na segunda-feira, no sábado, a gente saiu, no domingo ela ficou mal. Na segunda-feira eu fiquei fodido. Na segunda-feira eu estava fodido, fiquei a semana inteira fodido. Então, gripe é uma porra que pega. Pega muito fácil. Eu lembro uma vez, assim, que ficou gravada na minha cabeça, que eu odeio ficar com o nariz, com coriza no nariz, com o nariz escorrendo, porque eu tenho sinusite. Então, eu não fico puxando o catarro, eu tenho que ficar toda hora suando o nariz. E uma vez eu estava no ônibus, indo para o trabalho, né? E sentou uma moça do meu lado, e a mulher começou. Caralho, só via aquelas porra voando, assim. Eu falei, caralho, eu vou ficar gripado. Tenho certeza que eu vou ficar gripado. Quando eu cheguei no trabalho, eu já estava gripado, eu já estava espirrando. Entendeu? Então, a parada, gripe é uma parada que passa muito facilmente. E tem gente, tipo assim, qualquer coisa que você posta na rede social, o cara fala, isso aí é besteira, isso aí é, pô, porque a gripe mata, teve um maluco que postou um link, a gripe mata 600 mil pessoas por ano, e ninguém está fazendo alarde. Beleza, tudo bem, mas agora vai matar 600 e, sei lá, 10 mil, 20 mil e 30 mil. Caralho, o quê? O número importa mais do que a porra das pessoas que estão morrendo? Então, fala para uma pessoa que perdeu alguém, que é só uma gripezinha só. Isso aí é só uma gripezinha. Não, eu sei que seu pai morreu, sua mãe, sua vó morreu, mas essa porra é só uma gripezinha. Não precisa se preocupar. Ah, beleza, tá ligado? Eu não vou morrer, mas a galera que vai morrer, foda-se. Então, não sei. E a gente ainda viu também, né, o Bolsonaro, em 2018, que ele parece que se, ele se informa no site, cara, fakenews.com.br, ele se informa aqui no meu canal, né, que só tem zoeira, e ele não deve entender a zoeira. e primeiro ele falou lá que o vírus é um, era só uma, ah, é só uma gripezinha forte, né, só uma gripezinha forte, né. Ele se informou lá no fakenews.com.br, viu lá no Twitter alguém falando que era só uma gripezinha forte, e falou essa merda. E depois, né, de ele ter feito os exames lá, e do cara próximo a ele lá, que pegou, ele pediu para que a galera não fosse às manifestações, e depois ele foi até as manifestações. Foi até as manifestações. Tipo assim, ah, mas tá muito nini, difícil, beleza, tudo bem, mas caralho, qual é o papel? Na minha opinião, qual é o papel? Caralho, o papel é não dar munição. O papel é não dar munição. Não adianta o cara achar que, caralho, ele é presidente, que ele é gente da gente, né, presidente operário. Não adianta. Não é mais. Entendeu? Não é mais. E não tem que ser. E não tem que ser. Então ele foi lá para o meio da porra, brincou, chutou o boneco do Lula, e o caralho, e acabou dando munição para o que? Para mais filho da puta ficar falando besteira. Então é realmente difícil. É realmente difícil. Quando a gente vê como o pessoal na Itália está agindo, ou tem amigos na Itália, eu até cogitei em te chamar um amigo aqui para bater um papo no canal sobre o que está acontecendo lá, e você vê as praças completamente desertas, parece cidade fantasma, a parada, e a conscientização das pessoas por lá, e você vê a conscientização das pessoas por aqui. Quer dizer, eles foram pegos de surpresa, também provavelmente não imaginavam isso, mas caralho, a gente está vendo tudo o que está acontecendo nos outros lugares, né, então é assim, aconteceu aqui, aconteceu aqui, aconteceu aqui, quando chegou aqui, o governo toma a decisão rápida, né, o cara vem a público, pede o apoio da população, e o que a população faz? Totalmente o contrário, faz festa. Não é que as pessoas ficaram, é, é, não, o nego fez algazarra, o nego estava feliz, não sei se adiantou dinheiro, e décimo terceiro, né, porra, aí na praia eu não posso, mas pegar o metrô, pra trabalhar eu posso, né, caralho, então não trabalha, filho, então não trabalha, né, mas eu tenho certeza que o cara quer deixar de ir no metrô, pra ir na praia, eu tenho certeza, então, cara, é realmente difícil, e, tipo assim, às vezes, a gente pensa assim, que caralho, porra, se um governo, um ditatorial, porra, se juntar, pra matar, sei lá, pra acabar com o povo, o povo vai se unir, vai se unir, o caralho, o povo não tá nem aí pra porra nenhuma, o povo quer beber cerveja, cara, quer ver o jogo do Flamengo, quer sambar, quer ir pra praia aí, beber cerveja, e sambar, na praia, e é essa porra aí, e quer reclamar, entendeu, eu também reclamo pra caralho, mas, pô, pelo amor de Deus, cara, o mínimo de respeito, né, é um cara que vai lá na praia, de Copacabana, supor, sei lá, um maluco, pega uma merda dessa, né, não percebe que pega, passa pro pai, o pai vai numa feira, passa pra uma velha, a velha vai lá, passa pra mulher, pra filha, que a filha vai fazer a unha, passa pra outra mulher, a outra mulher tem uma mãe idosa, aí passa, e é assim, e não tem, não tem leito, né, a minha namorada, ela é da área da saúde também, e desde que isso começou a acontecer, ela começou a fazer as pesquisas dela, que, ela falou assim, cara, se isso acontecer aqui no Brasil, se disseminar, o problema não é que milhares de pessoas vão pegar a parada, né, porque a maioria das pessoas vão pegar essa porra, vão ficar imune depois, e não vai acontecer nada, mas o problema é passar pra algumas pessoas de mais idade, que vão ter o, vão precisar, né, de um leito, de uma atenção mais, mais, mais especializada, né, porque é uma situação mais urgente, e não vai ter, e não vai ter, e geralmente são as pessoas mais, mais pobres, né, que não vão ter essa porra, então, cara, a gente acha que o, que o brasileiro, que o carioca vai, não vai mais surpreender a gente, né, porque a gente já viu de tudo, mas continua surpreendendo, continua surpreendendo, e, ontem eu terminei a live, que a gente ficou conversando na live, até umas três e pouca da manhã, e, quando eu desliguei aqui, eu fui ver a rua como é que tava, tava uma destruição, parecia que o, o coronavírus tinha, tinha, pego todo mundo, tava todo mundo louco, né, tava todo mundo louco, nego, caralho, era uma festa, uma festa, sei lá, sei lá, então, pessoal, isso aí era só um, um bate-papo, sobre, o assunto, que eu já queria ter falado, aqui, antes no canal, mas, tava, tava evitando, até, só que, realmente, eu fui surpreendido, mais uma vez, mais uma vez, porque eu achei que as pessoas, é, ficariam, com, com medo, né, achei que as pessoas, zelariam, pelaqueles, é, que, sei lá, mais idosos, que tão próximos a gente, nossos pais, entendeu, e, não, as pessoas não vão fazer isso, as pessoas querem dar uma, só tem esse final de semana, pra beber, né, vão beber agora, como se não houvesse, amanhã, sambar agora, e curtir a praia, no Rio de Janeiro, aqui, que é tudo que a gente pode fazer, então, é isso aí, pessoal, era só, um bate-papo, a respeito do assunto, me segue lá, na Twitch, arroba louco baltar, é nós, tamo junto, e até a próxima.